Um bom dia pra você, domingo é a segunda data mais importante do ano, depois do Natal, para o comércio. Se formos comparar ao agro, o dia das mães é a safra do comércio varejista. No ano passado, cada paranaense, de acordo com uma pesquisa da Federação do Comércio no estado do Paraná, gastou R$ 143,00 em presentes para a mamãe. Bom, a preferência, as campeãs de preferência, são as roupas, as bolsas, calçados ou perfumes. Esses presentes representam 30% da intenção de compra para presentear no dia das mães. O comércio se prepara com promoções e busca, claro, aumentar as suas vendas nesta semana. E você, já pensou no presente para a mamãe? Vale a pena, não é? Elas merecem tudo de bom. A reportagem completa sobre a tendência do comércio varejista, você acompanha em nossos noticiários. TV Sudoeste, a TV da nossa casa.